As passagens de ônibus. Vamos falar sobre esse assunto hoje no programa Atuação. Passagens de ônibus no transporte coletivo de Londrina tiveram um aumento substancial. Em torno de 20% de reajuste. Elevaram os preços para R$ 5,75. 20% de reajuste. O preço passou a ser R$ 5,75. O presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização tentou explicar as razões deste aumento que não foi nem um pouco bem-vindo pela população. Quem anda de ônibus agora vai ter que pagar uma tarifa mais cara. O transporte coletivo em Londrina agora vale R$ 5,75 para as pessoas que fazem a chamada integração. De onde quer que você pegue o ônibus, entrou nele amigo. R$ 5,75 já ficam nos cofres das duas empresas de transportes coletivos que operam serviço em Londrina. Este local, o terminal ou o paradouro do shopping Catuaí, foi citado inclusive pela prefeitura na nota repassada à imprensa como sendo um local em que algumas reformas foram realizadas, além dos outros terminais. Um que já está pronto, o terminal Ouro Verde, o outro que é o terminal Acapulco, que ainda não está com a sua reforma concluída. O que se verifica é que as pessoas que se utilizam do transporte coletivo têm que desembolsar uma graninha a mais. O presidente da CMTU, Marcelo Cortes, inclusive, falou a respeito do aumento do reajuste da tarifa, que ficou em torno de 20% mais cara. Como todo final de ano, nós informamos à população a tarifa que será praticada a partir do dia 1º de janeiro. Nós temos a data base dos nossos trabalhadores no transporte coletivo que passa a vigir o dia 1º de janeiro, tendo em vista, e isso nós fazemos o ajuste da tarifa que passa esse ano a ser de R$ 5,75. Com isso nós garantimos um transporte público com eficiência, os trabalhadores e o transporte público com seus salários e seus empregos, assim como também todas as gratuidades que o município hoje pratica para aqueles que têm tratamento com câncer, pessoas que precisam de tratamento continuado e que muitas vezes não têm sequer condições de fazer esse tratamento. É com isso que a Prefeitura se preocupa e tem feito por esse cidadão. Também lembrando que a gratuidade também do meio passa aos nossos estudantes, enfim, tudo aquilo que a população necessita, o município tem feito sua parte. Nós fizemos um investimento grande com a troca de ônibus, ônibus com ar-condicionado, os nossos terminais estão modernos, nós temos Wi-Fi nos nossos ônibus, enfim, tudo aquilo para sua comodidade e segurança. Tenha certeza, o município de Londrina faz cada vez melhor e faz melhor por você e com isso a gente tem cada vez mais um transporte coletivo, referência nacional.